Quem é vivo sempre aparece e está de volta, ei gente A gente está aqui numa loja e as crianças estão com a minha sogra Eles dormiram lá hoje, nós fomos na igreja ontem à noite E como era a primeira vez que a gente não conhecia, a gente deixou eles lá E aí eu estou aqui numa loja comprando um presente para as crianças E imprimindo umas fotos para a minha sogra Queria um álbum também para colocar, mas eu não encontro Eu achei aqui essa pista de corrida Acho que eu vou levar essa para o Miguel Essa para o Miguel E eu pensei de levar isso aqui para a Mariana Que é o bichinho que ele engatinha Eu acho que ele engatinha Acho que eu vou levar esses aqui O Miguel colocou na cabeça dele ontem Que eu tinha saído para comprar carrinho para ele E aí eu falei com o Paulo Falei assim, não, então eu vou voltar com o carrinho E aí para a minha sogra eu imprimir as fotos que eles fizeram lá ontem E eu queria dar um álbum para ela, tipo, a primeira noite do pijama dela com eles Mas eu não encontro um álbum para colocar Pausa, pausa aqui nesse vídeo, gente Eu quero conversar um pouquinho com vocês Hoje eu estou muito feliz Mas ao mesmo tempo É um pouco triste Só que com o coração quentinho De saber que os meus propostos foram concluídos Com o pessoal da família Nômade Hoje é a nossa última divulgação do pacote que eles fizeram comigo E estou muito feliz de saber que eu ajudei eles Vocês também ajudaram eles A conseguirem conquistarem os primeiros mil inscritos deles E muitas outras coisas Durante todo esse tempo aqui de divulgação com eles A gente conseguiu trabalhar muito bem E eu quero agradecer à família Nômade pela confiança De me deixar fazer essa divulgação para vocês Por confiarem no meu trabalho Por acreditarem em mim Agradecer a vocês por me escutarem Todas as vezes que eu conversei com vocês Que eu dei dicas para vocês Vocês acataram muito bem Então eu quero ficar Deixar aqui o meu orgulho Por vocês, né? De vocês E durante todo esse tempo, né? Desse pacote nosso de divulgação Nós tivemos vários trabalhos com o pessoal da família Nômade Nós fizemos vários vídeos, né? Eles fizeram, né? Para vocês E eu fico muito feliz de encerrar Essa nossa parceria Esse nosso pacote Deixando o canal da família Nômade Com 1.260 inscritos Eu não lembro quantos eles tinham Quando nós começamos Mas eu tenho um print aqui no celular em algum lugar E de saber que eu estou deixando o canal deles Recheado de conteúdo para vocês Durante todo esse tempo Foram vários e vários vídeos aqui, ó Eu vou mostrar para vocês O que eles fizeram comigo E vocês vão ver, assim A evolução deles E do canal deles E eu fico muito feliz De fazer parte disso tudo Sabe? Quero muito indicar para vocês Quero muito que vocês vão lá Para conhecer o canal deles É... Eu tinha pensado em alguma coisa diferente Mais especial Mas infelizmente eu não consegui Baixar os arquivos para poder fazer Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora Como está o canalzinho deles Para depois a gente continuar aqui o nosso vídeo Que está muito legal E também Assistam até o final Está divertido É... Para a gente finalizar Então eu vou mostrar para vocês O link do canal da Família Nômade Está aqui na descrição E sempre que vocês quiserem Indicação do canal da Família Nômade Vocês podem me falar Que eu tenho um link aqui do canal deles E eu sempre posso passar para vocês Tá bom? E é isso É... Espero muito que vocês vão lá Que vocês gostem do nosso vídeo de hoje E do vídeo deles também Tá bom? Olha gente Esse aqui é o canal da Família Nômade E a partir desse vídeo aqui, ó Nós começamos a fazer A divulgação Né? Deles Então olha para vocês verem Foram vários e vários vídeos E a maioria dos vídeos, ó Deram super bom Todos com um número muito bom De visualizações Né? E tudo isso, gente Graças a vocês Que foram lá Fazer um bom trabalho Né? Olha para vocês verem Muito bom Esse é o canal deles Agora eles estão Com a identidade visual Do canal deles Bem diferente É... Mas eles são bem organizados Amo Amo, amo, amo A capa do canal deles A vinheta do canal deles também É muito legal Inclusive eu quero até Entrar em contato Com o rapaz que fez Mas enfim Gente Esse aqui é o canalzinho Da Família Nômade Tem vários conteúdos Para vocês Estou deixando O coraçãozinho Quentinho Né? E agora Com a certeza Que eles vão fazer Um bom trabalho Né, gente? Ó, foram 20 divulgações Gente Que nós fizemos Saí da loja agora Peguei aqui As coisas Para as crianças Não achei realmente O álbum Para colocar Para colocar As fotos Da minha sogra Acho que aqui Eu vou achar Será? Deixa eu ver aqui Numa loja Não achei O que eu queria Que era o álbum Mas eu achei Um cartãozinho Aqui Uma sacolinha Bonitinha Minha sogra Amo essas coisas Ela vai ficar Super feliz E um colarzinho Escrito Mamon Eu cacei de mami Mas não tem Aqui Vó e vô Vovó, vovô É mami e papi E aí Eles estão ensinando O Miguel e a Mariana A chamar Ela de mami E o marido dela De papi No começo Eu era um pouco assim Contra isso Eu não Não era muito satisfeita Mas depois eu parei Para pensar Que diferença Isso vai fazer Na minha vida Né? Vai fazer na deles Eu vou ficar mais felizes Vou ficar mais contentes E aí Eu parei de me importar Com isso, gente De verdade E aí Vou Fazer esse agrado Para ela E escrever um cartãozinho Aqui para ela Na hora que eu tiver É Dentro do ônibus Eu acho que ela vai gostar muito Eu escrevi aqui, gente A cartinha para ela Já estou dentro do bus Eu estava chegando aqui Estava passando um bus Já entrei Escrevi E agora eu vou arrumar A sacolinha dela Ai, gente Eu não desci no ponto Errado não, né? Ou eu estou Ou eu estou burra Que em vez de descer no ponto Descido Na descida Eu desci no ponto Antes Então eu tenho que ir subir Uma leve subida Para chegar na casa Da minha sogra Gente, a minha sogra Ela é uma pessoa Que ela se contenta Com Não com pouco Assim, né? Que ela Que ela é uma pessoa Que qualquer coisa Que você fizer Não sei se vocês vão entender Não que ela merece o pouco Não que ela merece só o pouco Mas o pouco que você faz Ela fica feliz A palavra não é se contentar, não Porque ela não se contenta com pouco Na vida dela Ela trabalha para ter o melhor Se ela se contentasse com pouco Ela ia ser acomodada Mas o pouco que você faz Ela fica tão feliz Tão, tão, tão Mas tão feliz E eu tenho certeza Que ela vai amar E as crianças também Gente do céu Ai Quero ver como que eles Vai ficar A hora que eles me ver Mariana nunca passou Tanto tempo longe de mim Dess hollando Dess, eu tenho certeza Dess箱 Dess, eu tenho certeza Assim como um Dess, eu tenho certeza Próximo dia Próximo dia Próximo dia Nós estamos fazendo a unha e botando os papo em dia Tá sujo aqui Próximo dia 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 Gente, olha como que a Mariana está Ah é? Mostra a Mariana Mariana, ninguém nem viu a Mariana Porque ela tá linda Tira esse dedo da boca Minha peça Oi, querida Deixa eu soltar o cabelo aqui Porque você soltar o cabelo Vai ficar bonito É Até que eu pareço a bonita no canal da Lázio Próximo dia Eu tô penando aqui na cidade Isso aqui é paca de gente não Não, isso aqui é paca de criança Tinha uma mãe ou não? Não, mas é o que eu tô internado na minha mãe Eu vou ter que roubar minha mãe Não, tinha uma mãe aqui Tá da minha mãe, ela vai embora Tinha uma mãe de uma internada aqui não Tinha sim Ah, aqui, mãe Ah, não, mas é aí Gente, eu quero uma faca Eu quero... Eu pedi uma faca grande Fala a faca, entendeu? Essa acha... Eu tô com cara de quê? De açougueira ou de matadora? Matadora Matadora Música 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 Música